Cada um tem a sua vida, cada um tem o seu proceder, mas eu vou falar só duas palavras pra vocês que eu levo pra minha vida, tá bom? A palavra de Deus fala assim, ó Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar cada um de nós, viu? Todos nós somos iguais, pecadores Mas a gente confessar a Deus e se arretender do nosso caminho, ele perdoa Tá porque ele perdoa? Porque ele é fiel pra perdoar Se confessarmos nossos pecados, se redimimos dos maus caminhos, seremos salvos Sabe por quê? Porque Jesus nos ama Nós somos filhos de Deus, todos nós temos pecados, todos nós somos falhos Mas Deus conhece o coração de cada um de nós, tá bom? Então faz essa palavra com vocês, enquanto a vida é esperança, gente E Jesus está voltando pra levar nós com ele Então vamos refletir Pra morar no céu, a gente tem que se arrepender e andar por um caminho louco, tá bom? Deixe o coração de cada um de vocês e obrigado por ter escutado, viu? Por amor, viu gente? Por amor, por amor, por amor, por amor Porque se não for por amor de nada vale É verdade, se o maior tempeiro não for o carinho, o amor É verdade A tia não passa em algum lugar, o rapaz pega as marmitas e traz Não Ela prepara do começo ao fim, ela que faz tudo Olha pra multiplicar Isso Quem fez é o abraço Deus abençoe E juntos somos mais fortes Deus da alimentação Bora se arrepender do nosso caminho pra nós subir pro céu Pra nós morar, ó Morar com Jesus É verdade É verdade É verdade É verdade